Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal! Aqui é o Rafael Lion! E hoje trago os outros a série da Menésia Outro custom story chamado Acorda Eu sei que não faz sentido nenhum Porque o nome do mapa Chama String E o significado da tradução para português É a corda Eu estive a ler aqui o texto É porque eu não sei muito bem em inglês Lerem muito bem e traduzi logo em português Não sou muito pro Horrível Então eu vou dar um pequeno resumo Muitos anos Passaram um velho rei Um velho rei Henry Volta para o castelo Ele está escondido E Muito despido Ele entra em pânico Perdido Eu sei que vocês não estão entendendo nada Mas é mais ou menos o rei Entra em pânico Desculpem lá perdodores Eu sei que sou horrível em inglês Eu sei que vocês perdodores são muito profissionais em inglês E gostaria de que vocês fossem os bons professores E ensinarem melhor em inglês Ok então vamos lá Vamos começar então o nosso primeiro episodio O Great Hout Hout Também te deixei o link do download da custom story Acorda 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 Ok Temos aqui uma caixa de música Eu só queria ver Ok não está aqui nada E vamos embora Vamos aqui Vamos aqui Sim senhor Olha aqui alguma coisa aqui atrás não Olha aqui alguma coisa aqui atrás não Fort Pit is a underground fortress only one tower is visible from the surface Ok Vou dizer agora Estou sempre errado vejam perdodores Ah vá lá Pronto aqui estava sempre errado Ok Notas Aqui não tem nada Diários E momento Ok My step child Philip as a companion were welcome What did you mean by she with... I think Cristina That is you can be Many years ago Ele morrerá há muitos anos Wow Is dead above 10 Wow Está ali por aí Ela está paradinho Aquilo é uma estátua É Vamos aqui à biblioteca Mini tufão passou por aqui Pronto E os papéis desapareceram assim do nada Isso é uma coisa espetacular Temos aqui um lápis para partir muito bem Temos aqui outro lápis para partir... Ah é que isso gente não parte Ok Portanto Vamos verificar assim aqui alguma coisa Antes de nós partirmos Partirmos não é partir É é Partirmos e irmos embora Pronto Aqui temos aquilo aqui Aqui não tem nada E vamos embora É Vamos embora Aqui tem alguma coisa Mas acho que não tem nada Acho que não tem nada Portanto vamos aqui Eu não sei qual é o lápis Ele está ali encurralado Então vamos pôr aqui Vamos pôr aqui Vamos pôr aqui Eu tenho que encontrar outra maneira Na fortaleza Eu não posso lembrar Você fez isso antes da minha Departura Já entendi Houve uma explosão E arrebentou aqui com a ponte E nós temos que encontrar dentro desta fortaleza Qualquer coisa para nós conseguirmos passar Pronto E não sei Oh Aqui Pronto Por aqui Cuidado Não caias Mas isso Conseguimos Conseguimos Anda lá Pronto Já torto Ok Vamos embora Ok Aqui a água Vamos pôr aqui Vai perto Hã 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 Não tem nada Aqui também não tem nada Aqui em cima Não Então vamos embora Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui não tem nada Ok Agora estou todo melhado Nas pernas Ok Hã 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 Vamos pôr aqui Hã Hã Não Está trancada Temos que encontrar uma chave Ou se calhar Não é preciso Entrar naquela porta Vamos lá Bora Bora Vamos qual porta Espere esta está aberta Temos aqui um baú Temos aqui um quadro Aqui não tem nada Temos aqui o papel Uh Vou espessar aqui a frente Aqui não tem nada Vamos aqui Aqui não tem nada E vamos Olha aqui Pão com bluer Pão com bluer Está sempre connosco Já é A segunda série que estou a fazer aqui da Benésia Já é a segunda E o Pão com bluer está sempre connosco Pão Com bluer Ok É só fechar esta porta Ok E vamos abrir esta Vamos aqui Aqui Sangue Sangue aqui também Sangue aqui também Wow Wow Ok Aqui não tem nada Uh Vamos embora E vamos por aqui Aqui tem um cadeado Não da Temos aqui esta porta Vamos por aqui Ok Pronto Vamos por aqui as casas Vamos lá Vamos embora Não por acaso não é Vamos embora Portanto é Vamos continuar cá dentro Uh Ok Ok Isso Vamos lá Vamos a correr Bora Chegamos Oh Pá Temos de cair Sei que ali já acho Mas Tem que ter que crescer Ok Que Taksa 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 Wow Wow Não entr cosa Que extraordinário lugar que visteis aqui Wow A estatua é uma lembrança de todo mundo que eu estou em cima de elas Mas você é mais curto do que a mãe Felipe Bem, a metáfora está falando, claro Venha Vamos ter essas portas feitas atrás de nós Não sei, não sei se ele entrou em depressão Olha aqui eu Fizeram um monumento para mim Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Olha Salvador E Salvador aqui A minha estatua aliás Muito bem Salvador Olha só por causa disso Ficas agora aqui na caixa de TV Olha, vem em caixa de TV Não faz mal The Great School Eu venho para aqui Para não conseguir abrir nada Eu não sei se é para continuar Portanto é para dois Vamos voltar rápido Vamos voltar rapidamente Vamos, vamos acolher Temos que ir buscar uma chave Qualquer coisa assim Pronto, mas está tudo estragado É como é que eu vou conseguir subir para ali Oh não Como é que eu faço agora? Dá para sair por aqui? Não Está tudo enrolado Não sei se temos... Ah espera, está aqui uma U Está aqui um papel O que é isto aqui? Não sei se é Aqui não tem nada É que não há mesmo volta É complicado Temos que ir para tratar de qualquer coisa aqui Perdadores Não sei se podíamos ir lá para o fundo Antes de irmos para aqui Pronto, subimos as escadas Aqui não tem nada de chave Eu devia ir na minha estátua Não tem Uma chave, por favor Ok, perdedores Estava na estátua, a chave está na estátua, vejam lá É só olhar para cima Está ali, olha a chavinha Portanto, como é que se apanha aqui Uma coisa alta A chave, está naquela cabeça linda É, é claro, aqui no barril, não é? Pronto, é pá, é o maior Vou saltar o meu Isso, ok Vamos aqui, pausar lentamente Calma, calma Isso Não, 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 não Ótimo Ótimo, isso Pronto, e vamos apanhar Calma Eu não consegui, pera, pera Calma, eu vou colocar outro Solta Solta O que é que não consegue, isso é idiota Já está, isso ãam Ok, vamos fazer assim Ótimo, agora colocamos este barril Não, eu queria só tirar, pronto, vamos tirar isto já Se partimos Vamos pegar isto E colocamos ele aqui Ótimo Epa, calma Isso, ok, é pá Isso, consegui, boa, boa E vamos a conseguir apanhar Isso! Conseguimos! Vamos então embora Vamos abrir esta porta Ai! Caraças! Vamos lá embora Já começa mal Beware the stand darkness Nós precisamos de luz Só viesse uma lanterna e um óleo Eu ficava muito agradecido A sério Eu posso abrir esta porta em algum lugar de outro Ah ok Precisamos de alguma coisa Não percebi-me assim muito bem em inglês E vamos embora Vamos por aqui Vamos achar alguma coisa Aqui dentro do balde? Não Estás a lembrar das coisas O que estás fazendo aqui? Eu te disse não de entrar no meu ofício Por favor Eu te disse 100 vezes Ok Ele estava a se lembrar de algumas coisas Ou não Pronto Eu estava a sonhar Mas aqui uma página Querido Henry Depois do que aconteceu a noite Eu decidi deixar este lugar E estou levando o Philip com-me Mas quando você lê isto Nós já nos deixamos Eu desejo que você não fosse assim Eu estou levando esta forma Ainda estou feliz Este lugar me mostrou o teu lado escuro E mostrou-me o que você é capaz Agora Deixe-me mostrar-te o que eu sou capaz O teu antigo amor Ok Ok Ela disse que vai mostrar aqui para alguma coisa Ou para nós sairmos Ou assim Mas eu estou É Eu percebi por tudo Só que Nós temos que Ela vai nos mostrar qualquer coisa É verdade Vai nos dizer verdade ou Que amor Como é pode fazer puzzles? Ah Deste fazer puzzles e alguns progressos Oh, puzzles não 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 Não Agora temos de deixar qualquer coisa Para fazer perdedores Temos aqui batata Vai lá que a batata não é podre Vou plantar pedra progresso Ah está aqui uma Cuidado Aqui uma alavanca Há uma coisa Ah está aqui uma lata Não cheguei a ver Ele é idiota Eu quero saltar Isso viste como sabes Aqui não tem mais nada Isto é estranho Isto é um pouco suspeito Calma Aqui não tem nada Aqui também não tem nada Aqui atrás também não tem nada Ok por deixar de ser um pouco complicado Tinha ali uma ferrada de dedo Ah está aqui uma alavanca E vai idiota O que que é ali? O que é ali? O que é ali? O que é ali? Está tudo bem! É um pouco complicado estar a puxar a alavanca Porque isto é... Um jogo de idiota Ah! Já sei! Foi aquele excesso bloqueado Já estou a ouvir monstros Começa bem Apesar que era do outro lado agora Estás bem? Ok Wow! Não! Ah! Ok! Está ali! É mas é que correr Fechar a porta Quero vocês Cuidado! Isso! Ok Predadores Vamos ficar por aqui E no próximo episódio Iremos continuar a corda Se vocês gostaram Clique no gostei E adicione os vídeos aos favoritos Se vocês gostaram desta série Mas se vocês querem que eu continue Deem um gostei E adicione aos favoritos para a divulgação do vídeo E também agradeço muito o vosso apoio Ok Predadores? Então muito obrigado por assistirem Fiquem bem Até a próxima!